Olá, meu nome é Lenice e hoje eu vim apresentar meu projeto de pesquisa cujo título é Prevalentes fatores associados ao uso de fármacos potencialmente inapropriados por idosos institucionalizados sobre a orientação do doutor Henrique Salmassa. Medicamentos potencialmente inapropriados para idosos são aqueles cujo risco de uso é maior do que os benefícios e que além disso possuem alternativas farmacológicas para o seu uso. O objetivo desse trabalho foi verificar a prevalência do uso desses medicamentos, bem como investigar associações e identificar quais os MPIs mais comuns e prescrições. Nesse estudo utilizamos dados de 86 idosos, residentes em instituições de longa permanência de Brasília e Salvador. Utilizamos o critério de Beers, que é uma listagem feita pela Sociedade Americana de Geriatria. Utilizamos a versão 2019 e classificamos o medicamento em quatro categorias, que são essas expostas aqui embaixo. Nessa primeira tabela nós temos a caracterização da nossa amostra, que foi composta principalmente por mulheres na faixa etária de 70 a 79 anos, com escolher idade de 5 a 8 anos. Nessa segunda tabela temos a caracterização das condições de saúde. Foi muito prevalente a exposição à polifarmácia. Além disso, uma grande parcela dos nossos idosos apresentavam limitações e atividades básicas de vida diária. Além disso, patologias como hipertensão arterial sistêmica e declínio cognitivo foram muito comuns. Nessa terceira tabela nós temos a classificação dos medicamentos utilizados dividido por categoria e classificado pela classificação ATC. Três das quatro categorias apresentaram os medicamentos psicolépticos como os mais comuns, com exceção da categoria medicamentos que devem ser utilizados com cautela, na qual os medicamentos psicoanalépticos foram os mais comuns. Nessa quarta tabela nós temos a associação entre as condições sociodemográficas e de saúde e o uso desses medicamentos divididos por categoria. Continuar na tabela. E essa tabela nos mostrou que os medicamentos potencialmente inapropriados para idosos possuíam maior associação com hipertensão e declínio cognitivo, enquanto que a categoria de medicamentos que devem ser utilizados com cautela teve mais associações com hipertensão e declínio cognitivo também. Por exemplo, potenciais interações medicamentosas houve mais associações com declínio cognitivo, diabetes e hipertensão. E a categoria de medicamentos potencialmente inapropriados, devido à interação doença-medicamento ou síndrome-medicamento, tivemos mais associações com declínio cognitivo e hipertensão. Discussão. Tivemos uma grande prevalência do uso de MPIs, o que é um achado muito preocupante, posto que esse medicamento possui um potencial para agravar a saúde dos idosos, bem como produzir efeitos adversos e indesejados. Não houve diferença significativa das variáveis de sexo para achetar a escolaridade desse estudo para a maioria dos medicamentos analisados. Entretanto, os idosos com maior escolarização apresentaram menor prevalência de potenciais interações medicamentosas, o que pode sugerir que a escolarização é um fator de proteção à exposição desses medicamentos. Três das quatro categorias apresentaram os medicamentos psicolépticos como os mais comuns. Isso também é um achado preocupante, porque eles podem ocasionar dependência física, comprometimento cognitivo, aumento do risco de queda, aumento do risco de fraturas e outros agravos de saúde. Os psicoanalépticos foram os mais comuns na categoria de medicamentos que devem ser utilizados com cautela, e eles possuem graves efeitos colinérgicos. Também aumentam o risco de delírio, queda e hipertensão ortostática, bem como fraturas. No geral, houve uma grande prevalência do uso de medicamentos psicotróxicos, que são aqueles utilizados para o sistema nervoso central. Por fim, a gente concluiu que há uma elevada prevalência do uso desses MPIs entre os idosos residentes dessas instituições, bem como também há uma grande exposição à polifarmácia. Assim, concluímos que a necessidade de remodelar a oferta de tratamento medicamentoso aos idosos, bem como também verificar como é o aparelhamento técnico-assistencial em saúde dessas instituições, a fim de melhorar a realidade das mesmas. Referências utilizadas. Por fim, eu agradeço a oportunidade e desejo um bom congresso a todos.